Tudo aquilo que está te fazendo de você um homem infeliz Olhe para a cruz do Senhor agora E jogue na cruz do Senhor todo o mal Todo o teu pecado Joga na cruz do Senhor bom Jesus agora Todas as tuas preocupações Jogue na cruz do Senhor bom Jesus agora Todas as maldições que estão te perseguindo A maldição da tristeza A maldição da angústia A maldição da depressão A maldição do diabo Que quer te ver um homem triste Que quer te ver uma mulher triste Que quer te ver um homem infeliz Que quer te ver uma mulher infeliz No nome de Jesus Cristo Eu expulso da tua vida agora Todo o mal Toda a tristeza caia por terra No nome poderoso de Jesus Cristo Toda a maldição caia por terra agora Vamos depositar nos pés da cruz do Senhor bom Jesus Toda a nossa tristeza Jogue na cruz a tua tristeza Jogue na cruz do Senhor bom Jesus a tua depressão Jogue na cruz do Senhor bom Jesus As tuas angústias As tuas preocupações Por causa desta pandemia Você se encontra uma mulher triste Por causa desta pandemia Você se encontra um homem triste Mas Jesus Cristo Que é feliz Mas Jesus Cristo te quer um homem realizado Mas Jesus Cristo te quer uma mulher realizada E neste exato momento Na autoridade que o Senhor Jesus Cristo me depositou No dia da minha ordenação Eu profetizo agora A graça na tua vida E eu agora no nome de Jesus Cristo Pelo poder do teu nome e do teu sangue Eu expulso para bem longe da tua vida Toda a obra do mal Toda a obra de macumbaria Toda a feitiçaria Toda a feitiçaria que foi feita Que foi feita para atrasar a tua vida Tudo aquilo que foi feita Para poder deixar você uma mulher triste Caia por terra agora No nome de Jesus Cristo Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Eu determino Que vá para bem longe da tua vida Toda a obra de Satanás Toda a obra do diabo Caia por terra agora Eu agora no nome de Jesus Cristo Te derroto Satanás Vá para bem longe desta pessoa Vá para bem longe desta casa Todas as casas que estão me assistindo agora Receba a presença do Senhor Bom Jesus E de Nossa Senhora da Soledade De Nossa Senhora Aparecida Todos os santos e anjos do Senhor Estão entrando na sua casa agora O sangue de Jesus Cristo O sangue precioso do Senhor Bom Jesus Está derramando agora Está sendo derramado sobre a sua casa Está sendo derramado sobre a sua cidade Está sendo derramado sobre Bom Jesus da Lapa Está sendo derramado o sangue do Senhor Bom Jesus Sobre a Maria Sobre o Brasil Sobre o mundo Sobre a sua família Tome posse agora E eu profetizo no nome de Jesus Cristo Que todo o mal saia da tua vida Porque a cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás E nunca me aconselha E nunca me aconselha esconde as fãs Porque é mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu próprio veneno Eu te expulso Satanás dessa vida Sai desta casa Sai desta vida Sai desta pessoa Sai deste apartamento Sai desta casa agora No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Eu profetizo Sai Vai embora Vai Abra agora os caminhos desta vida É o sangue de Jesus Cristo Que está agora acabando com você Que está te destruindo Satanás E tirando você da vida desta pessoa E tirando você desta casa No nome de Jesus Cristo Eu te abençoo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém